Os discípulos, que tudo o que ele relatou iria acontecer na geração deles. E a pergunta que eu faço é, Paulo viveu na minha geração ou na mesma geração de Pedro? Na mesma geração. Quando Paulo fala algo da vinda, está falando dos acontecimentos que se dariam naquela geração. É por isso que Paulo explica que naquela geração, o evangelho foi pregado a toda criatura. Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Deixa eu colocar aqui na Almeida atualizada. Se é que permaneceres na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Será que Paulo mentiu? Se enganou? Porque os crentes dizem que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Mas toda criatura dentro daquela era. Toda criatura dentro daquela geração. O fim tinha que vir. Paulo, aos gentios, e Pedro, Tiago e João, reputados como coluna, foram aos judeus dispersos, espalhados, aonde estivesse um judeu, e eles tinham a missão de dizer, o juiz está à porta. Olha, ele vem sem demora. Paulo dizia, olha, vocês estão justificados pela graça. Nenhuma condenação há. E então, naquela geração, naquela era, aonde tudo deveria acontecer, o evangelho, disse Paulo, foi pegado a toda criatura. E o fim em 70, veio. Disse Paulo também, em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, e assim, a fé vem pela pregação. E a pregação, pela palavra de Cristo, segura-se aí, doutor. Mas pergunto, disse Paulo, porventura não a ouviram? Ouviram o quê? Leio 17, a pregação de Cristo. E assim, aula de hermenêutica, tem alguém ainda aí, Matheus? Aula de hermenêutica nos doutores, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. versículo 18. Mas pergunto, Paulo perguntou, num tom irônico, porventura não ouviram? Não ouviram o quê? A pregação de Cristo? Ele mesmo responde, sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Está vendo aí, doutor? Então, quando eles não conhecem esta palavra revelada, com intrepidez, com ousadia, sem avidez gananciosa, o que eles dizem? Jesus só vai vir quando pregar a palavra a toda criatura. Ora, como isso pode acontecer? Se ela já foi pregada naquela geração aonde o fim deveria vir? Apóstolos cumpriram o papel cabalmente. O apóstolo Paulo disse, o Senhor cumprirá a sua palavra cabalmente e em breve. E cumpriu. Olha, eu vou repetir, porque é lindo. O conhecimento é maravilhoso. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação, pela palavra de Cristo. Ora, Paulo perguntou, num tom irônico, mas eu pergunto, porventura não ouviram a pregação de Cristo? Ele mesmo responde, sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, para aquela geração vir o fim, Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Então, naquela geração, naquele aion, naqueles dias abreviados que ele disse, se o dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, os dias estão abreviados. Nos dias abreviados, o que é que se aconteceu? O evangelho foi pregado a toda criatura. E em 70 DC, o juízo que não é sobre a igreja. A igreja não passa por juízo. Jesus de Nazaré disse no livro de João, quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Paulo disse, a lei do espírito de vida já os livrou, dizendo aos irmãos do primeiro século, da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Como é que a igreja pode esperar juízo se a igreja não entra em condenação? Ela é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. O juízo foi para o primeiro século da era cristã. O evangelho foi pregado a toda criatura. Eles, no primeiro século da era cristã, estavam esperando a salvação que iria se manifestar. O resgate do corpo, que é uma das frases mais solenes da escatologia, é quando Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo de número 1, apareceu 2, mas não tem nada, eu toco para lá, toco para cá e digo isto, disse Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 11, a vós outros que conheceis o tempo, eles conheciam, a igreja não conhece, não estudou, não, a igreja, a igreja estuda livro da escola bíblica dominical, a igreja estuda sanção, Dalila, Jefté, a igreja não aprendeu a conjugar verbo.